As recentes quedas que trouxeram o valor da saca do feijão preto para os níveis atuais, em torno de R$ 240,00, não impediram que os produtores reduzissem suas apostas na cultivar. Um documento elaborado pelos técnicos do Departamento de Economia, o DERAL, e também da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Estado, apontam a maior área dedicada à cultura nos últimos cinco anos, superando 143,6 mil hectares, estimados para esta safra em outubro. Nesta semana, o plantio chegou a 97% na área estimada para o feijão preto. Durante praticamente metade da semeadura, os produtores puderam observar as quedas nas cotações. Mas com as condições climáticas favoráveis, criou-se aí um novo ânimo, para que ainda dentro deste ciclo, a produção pode ser rentável. Pato Branco e região seguiu a tendência, áreas recordes com o plantio de feijão. Por exemplo, aonde se tinha soja e milho, deu lugar agora para o feijão preto. A expectativa para o levantamento da safra no Paraná será divulgada em 28 de novembro e de uma revisão de área semeada em mais de alguns milhares de hectares. A área nossa plantada na safra de verão, que é essa primeira safra, é uma área recorde de feijão na nossa região, principalmente no que diz respeito a feijão preto, não feijão de cores. Também está muito bem, algumas já, a maioria, boa parte já em estágio de florescimento, então com uma sanidade e uma produtividade esperada muito boa. Os custos totais da cultura foram estimados pelo Deral em agosto, em cerca de R$ 184,00 por saca. Assim, caso os preços e as condições climáticas favoráveis se mantenham, os produtores podem passar a ver o feijão como uma alternativa viável ao cultivo de soja nos próximos anos. O produtor observou, principalmente, o que ele sempre observa é precificação, é o preço, então por isso que ele destinou a sua lavoura principalmente ao feijão preto, visto que o ano passado a gente teve, desculpa, a safra passada a gente teve um incentivo de preço, principalmente no feijão preto, devido às exportações, então o produtor ficou animado e destinou um pedaço da sua área, como ele fazia para o milho, então temos passado agora um pedaço da sua área para o feijão, para ter uma alternativa, uma diversificação de cultura, e ele poder ter uma chance de poder ter um pouco mais de resultado na sua área de verão.